O primeiro dia do brechó da Frassol já começou. A instituição que acolhe 147 crianças preparou dois dias de bazar para arrecadar verbas e continuar o trabalho com os pequenos. O evento estará acontecendo hoje até as 3 da tarde e amanhã das 8 até a 1 da tarde. Nós temos mais de 20 mil itens, tem roupas femininas, masculina, infantil, eletrodoméstico, móveis, roupa de festa, sapatos, tem muita coisa, muita coisa boa. A média de preço nosso é de 5 a 10 reais. Toda a renda, tudo que a gente arrecada aqui é direcionado para essa ajuda a mais.